Estamos de volta, bom, e nós começamos o mês de julho com mais um aumento. A partir de hoje, o pedágio está mais caro em várias rodovias do estado. Reajuste que deixou muitos motoristas insatisfeitos. O sábado amanheceu com os novos valores já fixados nas placas. Desde 1998 é assim. É só o mês de julho chegar que Josimar já se prepara para os reajustes dos pedágios. Só reajustes e preços para eles, porque a estrada não me ora, que tem em cima do painel a trepitação danada. Aí chega, não tem muito apoio também, no acostamento, as coisas, muito acostamento ruim, buraco, animal na pista. E olha, a reclamação não é só do Josimar, não. Então, uma pouca vergonha no nosso Brasil, né, rapaz? Sobe muitas coisas e o salário da gente fica naquela, né? Melhoria mesmo, não tem nenhuma. Porque você vê, tem lugar que a gente roda aí, não tem uma emergência, não tem um apoio, não tem nada. O reajuste está sendo aplicado em todas as praças de pedágio do estado de São Paulo. No noroeste paulista, o aumento foi de 3,59% nas rodovias Marechal Rondon e Washington Luiz. Apesar deste ser o menor índice de aumento dos últimos 11 anos, viajar ficou mais caro. Para viajar de Aracatuba a São Paulo, por exemplo, o custo saltou de R$ 169,60 para R$ 173,80. De Rio Preto a capital custava R$ 169,60, agora passou para R$ 172,20. Já saindo de Presidente Prudente, o valor era de R$ 188,00. E por causa do reajuste nos pedágios, passou para R$ 192,60. Pelo reajuste, o benefício deveria ser maior. Eu às vezes vejo trecho com, não é um buraco grande, mas ainda precisando de um pouco mais de cuidado. Fim da falta, melhoria. Faço dois depois. Deixa a desejar. Não, não.